Hey guys, tudo de bom? Bom, galera, hoje eu vim tomar vacina, duas vacinas. Uma que é atrasada, que eu tenho que tomar desde quando eu tinha 15 anos, mas eu não tomei. Eu tô tomando meio rápido porque eu tô aflita, porque eu não gosto de uma vacina, tipo, mesmo. E eu vou chorar, certeza, tá? Só um aviso mesmo. E é isso aí, bora lá. Gente, olha que da hora, a gente chegou. Não, vamos, é sério mesmo. Não dá pra desistir mais, já tô até uma volta. Dá sim, vamos, bora pra casa. Não, eu vou perder minha gasolina, tô louco, bora. Vamos, vamos, fui. Não quero! Não vou perder essa oportunidade, não. É aricíssima mesmo. Nossa, R$400,00. É, R$29,00. Tá bom. Pensa que tá longe, é logo longe, né? R$29,00. R$19,00, não tem certeza. Não olha pra ela, olha do lado. Não, não olha pra lá mesmo. Não é nada. É pequenininha. É pequenininha mesmo. Vamos lá, porque eu tô muito doce. Vamos lá? Pode ir com você. Aí você tem que ir lá perto dela. Sai na sua mão, só. E a cara dela aqui. Não faz isso. É, filha, aí é pior. Agora é o outro braço. Sai e acabou. Tirei foto da sua cara só, Zana. Aqui, é. Ela pulando com a mulha dela. Não. Não. É pra pular com a mulha dela. Fica parada. É, isso daqui eu estou mandando um copinho. É com o tépano, tá? Deixar o braço meio pesado. É a mesma coisa. Com pressa de água fria, com esse orgelinho, com o saco plástico, e o bobo num paninho limpo, 10, 15 minutos. Assim, tá? Duas vezes no dia. Acabei de sair de lá, fiz dois. Essa daqui é do... Ah, não dá pra ver, mas é dos 15 anos. Que eu tenho 17, mas estou aí agora, mas enfim. Quando ela aplicou isso daqui, ela começou a conversar comigo. Eu pensei, tá, igual, acabou de fazer. Aí eu comecei a pular porque eu estava mordendo. Aí ainda estava em minha agulha. Aí ela ficou bravando comigo. Ah, não pode pular. Tá, tudo bem. Tá, quando terminou de fazer isso daqui, eu comecei a... Porque assim, eu já tive quase sintomas de desmaios já várias vezes aí da vida. Aí quando eu comecei a enxergar tudo preto, eu fico muito pálida, aí eu vou desmaiar. Aí eu comecei a ver tudo preto quando ela está com isso daqui. Aí eu falei, deixa eu sentar na cadeira. E a minha mãe estava conversando com a médica quando ela olha pra mim e fala, vixi, minha filha está pálida. Agora eu estou de boas e aí a gente entra pra casa. Dói demais. Não, mentira, faça assim porque é pro bem. Eu sei que é pro bem, mas dói. E a minha... Todos devem tomar. Todos devem, gente. Eu não ia tomar do 15 anos porque como eu tenho 17, eu falei, não preciso. mas precisa porque está atrasada. Uma vacina dessa custa de 400 a 500 reais. Ela falou. Eu fiz alguma cara no vídeo? Fez. Fez uma... Tá assustadora. Deixa nos comentários se você é assim quando vai tomar vacina porque eu não gosto de jeito nenhum. Aí eu vou correr vez em um de braço para as manhãs. Au! Tá vendo? Eu tô lendo, é só mexer. Essa daqui foi a que eu mexi o braço porque a mulher, eu pensei que ela tinha já colocado e tirado. Aí não, ainda estava no meu braço. E está sangrando porque eu mexi, coisou o músculo, eu acho, sei lá. Fica dilatando assim, fica estourando. Pá! Aí chega dentro do... Vai esquecer a dor, o que você faz? Ó, ó. Vai? Não, não. Qualquer... Olha só. E coloca a mão nessa música? E o papazão, meu amor? Aí isso não dói? Não, não. Não tô mexendo nada. Dói? O que que dói? Tadinha? Mas é pro seu bem, a lindona. Clica no like aí, segue no canal se não é inscrito. Beijo, até você junto. Tchau!